Abrimos o Snapseed tocando na aplicação e em seguida tocamos no ecrã para abrir uma imagem. Escolhemos uma imagem que queiramos editar, por recentes ou navegando através do navegador para as pastas de imagens do nosso telemóvel ou tablet. E o Snapseed importa a imagem para o ambiente de edição. Na opção estilos podemos aceder a edições rápidas que permitem aplicar estilos rápidos às nossas imagens. Um pouco como aplicar filtros em edição de imagem. Não quero fazer isso, vou cancelar. E vou tocar na opção utilitários para ter acesso aos diferentes menus de opções que o Snapseed nos dá. Neste tutorial vamos só trabalhar com a parte de aperfeiçoamento de imagem. Trabalhando níveis, trabalhando luminosidade, trabalhando equilíbrio de cores. O Snapseed tem 4 opções para isso. Equilíbrio de branco, curvas, detalhes e aperfeiçoar. Tocando no aperfeiçoar podemos ajustar algumas opções da imagem. Vou tocar no botão ajustar para poder ter acesso ao menu de opções ajustáveis. Posso ajustar o brilho, o contraste, a saturação, o ambiente, os realces, as sombras e o calor da cor. Se quiser dar mais brilho ou retirar brilho à imagem, escolho a opção brilho. E depois basta-me passar o dedo horizontalmente sobre o ecrã. E reparem que aqui em cima temos uma barrinha que nos dá a intensidade do brilho. E reparem que a imagem está a ficar cada vez mais clara, uma vez que estou a dar bastante brilho. Se arrastar o dedo para o lado oposto, estou a retirar intensidade ao brilho e a imagem fica obviamente mais escura. Toco em ajustar, toco em contraste e mais uma vez arrastando na horizontal o meu dedo sobre a imagem consigo diminuir ou aumentar o contraste da minha imagem. Toco novamente em ajustar e posso selecionar a opção de saturação. Isto vai tornar as cores menos saturadas, ou seja, mais próximas da escala cinzenta ou mais saturadas, mais vivas, mas também ficarem muitas vezes excessivamente saturadas. Na edição de imagem temos sempre de encontrar o ponto de equilíbrio entre aquilo que a imagem representa e a nossa escolha estética. Toco em ajustar e vou alterar a luminosidade ambiente, ou seja, vou aumentar ou diminuir o brilho ambiente. Isto só irá afetar alguns tons. Toco em ajustar e posso também alterar o realce, ou seja, todos os pontos de luz que a imagem contém podem ser amplificados ou tornados mais escuros. Tocando em ajustar, posso também ajustar as sombras. Posso tocar com o dedo no horizontal sobre o ecrã do meu tablet ou telemóvel para diminuir a intensidade das sombras, aumentando a sua luminosidade, ou aumentar a intensidade das sombras, diminuindo a sua luminosidade. Posso também alterar o equilíbrio de cores, fazendo com que as cores sejam desequilibradas em direção a tons mais quentes ou em direção a tons mais frios. E reparem que eu estou aqui a fazer esta edição com algum exagero, mas a imagem está a ser profundamente alterada só com estas opções. Se eu quisesse aceitar estas transformações, tocaria no botão Aplicar. Não o pretendo fazer, vou tocar na cruzinha para cancelar as transformações. E regresso ao ecrão Utilitários. Vou tocar em Utilitários e vou mostrar a opção Detalhes. Com esta opção, eu consigo aumentar a qualidade dos detalhes da imagem de duas formas. Vou tocar em Ajustar e temos duas opções, Estrutura e Contrasto. Ao tocar em Estrutura, posso tornar o conteúdo da imagem mais nítido, fazendo saltar mais à vista o conteúdo da imagem, ou menos nítido, tornando-a mais difusa. Reparem que, eu para fazer isto, apenas toco no ecrã, horizontalmente, arrasto para o lado esquerdo ou para o lado direito, para conseguir alterar a estrutura da imagem. Todos os menus do Snapseed funcionam com este princípio. Vou agora tocar para aumentar o contraste e isto vai salientar e muito os detalhes da imagem. Claro que imagens com contrastes excessivos, não que são aconselhadas. Mais uma vez, vou cancelar-vos. O objetivo deste tutorial é mostrar-vos algumas ferramentas do Snapseed. Toco outra vez em Utilitários e vou à opção Curvas. As curvas permitem, muito facilmente, dar algum ênfase às imagens, aumentando ou diminuindo o brilho contraste de forma simultânea. As curvas podem ser trabalhadas em todos os canais RGB ou só nos canais vermelho, verde, azul ou luminosidade. O que isto significa que, se eu escolher o canal vermelho, as transformações das curvas serão aplicadas apenas aos pixels que estejam com um maior valor de vermelho. Se eu escolher o canal RGB, a transformação das curvas irá aplicar-se aos pixels de todos os valores de cor. Uma dica rápida para salientar as nossas imagens, dar-lhes mais ênfase com pouco esforço, é usar as curvas para criar uma curva em S. Em que eu puxo os valores de brilho um pouco para cima, os valores de contraste um pouco para baixo. E, com alguma aplicação judiciosa, conseguimos muito rapidamente fazer com que a imagem ganhe brilho e contraste e com isso salte mais à vista. Mais uma vez, se quiser aceitar esta transformação, clicaria em Aplicar. Mas vou cancelar para mostrar mais uma opção do Snapseed, que é o Equilíbrio de Brancos. Isto tem a ver com a temperatura da cor e diferentes condições de luminosidade dão-nos diferentes temperaturas. Posso ajustar duas opções, a temperatura e a tonalidade. Para o fazer, toco em Ajustar. A temperatura permite-me ir dos tons mais frios, mais azulados e verdeados, aos tons mais quentes, mais avermelhados e ocre. Isto simula as diferentes condições de luminosidade em luz fluorescente, luz incandescente, luz natural, dia de sol luminoso ou dia de sol com nuvens. Também podemos criar aqui uns efeitos de tons retro muito facilmente. Posso também ajustar a tonalidade. A tonalidade vai colorizar a imagem e valorizar os pixels em direção a uma cor específica. Posso torná-la mais azulada ou mais avermelhada. Finalmente, quero aceitar as diferentes transformações que fiz. Vou tocar no Aplicar. Tendo a imagem corrigida como eu pretendo ou alterada, isto são escolhas estéticas, vou tocar no botão Exportar e tenho várias hipóteses. O Snapseed nunca destrói a imagem original. Ou seja, se eu guardar, eu nunca vou alterar a imagem que comecei a trabalhar. Ao clicar em Guardar, ele vai fazer uma cópia da minha imagem. Posso também partilhar, ou seja, enviar imediatamente a minha imagem para algum serviço de partilha. Pasta na Cloud ou aplicação de partilha de imagens ou rede social.